A Santa Paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial. Espero que vocês estejam bem, comigo também, está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo. Aqui no canal CCB Inus Oficial eu compartilho inus de louvores e súplicas a Deus, mensagens diárias e reflexões. No quadro de carona comigo você sempre é meu passageiro preferido. Então aperte os cintos e boa viagem. No vídeo de hoje eu quero abordar um assunto muito interessante que vai te ajudar a vencer todos os obstáculos que se levantarem na sua vida. Nós sabemos que nosso maior adversário, o maior adversário das nossas almas é o próprio inimigo, o próprio diabo, o próprio demônio. Muitos até falarem esse nome até assustam. Não é por menos, porque ele é o nosso maior adversário. Irmãos, nós somos capazes de vencer muitas coisas sem tantas preocupações. Mas quando se fala do próprio inimigo, muitos têm ele como muito poderoso. Tem muita gente que é como se colocasse ele num pedestal. Nossa, o inimigo é muito grande na minha vida. É um gigante. E assim vai. Mas, irmãos, tem meios de nós vencermos o nosso inimigo tão fáceis. A primeira coisa que você tem que saber é que ele não é tão forte assim como você imagina. A própria palavra de Deus diz. Então, a gente não pode ter tanto medo do adversário assim, a ponto de a gente não prosperar espiritualmente falando. O adversário usa artimanhas para nos enganar. Não que ele seja mais forte do que a gente, mas ele usa de estratégias que enfraqueçam a nossa fé. Ele age no momento que nós estamos em fraqueza. Nessas horas que ele age colocando em nós confusões para que a gente possa ser derrotado por ele. É como está escrito. Ele não é invencível. O que está em nós é mais forte do que o que está em ele, do que o próprio adversário. Quando nós obedecemos a Deus, o Espírito Santo nos envolveu. Nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo consolador, que nos guia em toda a verdade. Então, isso aí já é mais poderoso do que o próprio adversário. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que cuidar bem do Espírito Santo que está em nós. Nós não podemos aborrecer o Espírito Santo servindo a outros deuses, nos entregando a outras coisas que nos enfraquecem na fé. Então, sabendo que o que está em nós é mais forte do que o nosso adversário, nós devemos fazer o quê? A servir a Deus de todo o nosso coração. Devemos estar cada vez mais revestidos com as armaduras de Deus. Cada vez mais, nós devemos ter os dons celestiais. Buscar sempre algo do céu. Sendo assim, nosso coração fica preenchido. Não fica aquele vazio. Nós sentimos que falta alguma coisa e nós buscarmos no mundo. Algo que venha preencher isso. As coisas do terreno não nos preenchem. Nós devemos colocar isso em nossa mente. O que é da terra não nos preenche. O que é do céu, sim. Então, buscamos as coisas do alto. As riquezas da terra têm pequeno valor. Mas as coisas do céu são eternas. Os tesouros celestes são onde a traça não rói. Não é verdade? O ladrão não rouba. Então, as coisas do céu são assim. Agora, as coisas do terreno, não. Elas têm prazo de validade. Por isso que elas não nos preenchem. Outra coisa também, que é pra gente vencer fácil o nosso inimigo. É a gente resistir ele. Tá escrito. Resiste o adversário e ele fugirá de nós. A exemplo disso, o próprio Jesus Cristo. Ele foi tentado e ele resistiu e venceu. O adversário, ele age de diferentes formas na vida de alguém. Às vezes, com cada um, ele age de uma forma que ele acha que ali é o ponto fraco. Ele não sabe qual é o ponto fraco nosso. Então, ele age de formas aleatórias pra tentar nos derrubar. Ele coloca na nossa mesa, como se fosse uma mesa, ele coloca na nossa vida, algo que vem a nos seduzir. Às vezes, até é algo que a gente gosta demais. O que a gente mais gosta. Ele vem naquilo ali, ele quer pegar e nos derrubar. Quando ele tentou Jesus Cristo, ele usou a própria palavra de Deus, as próprias escrituras pra tentar enganar o diabo. Pra tentar enganar Jesus, o diabo usou. Então, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado, porque ele vai agir de uma forma que vai nos pegar de surpresa. Pra que não sejamos pegos de surpresa, vamos vigiar. Vamos vigiar. Vamos procurar a cada dia mais as coisas do alto. E o momento que o adversário age na nossa vida, geralmente é o momento em que a gente está mais fraco, mais fragilizados. Ele espera o momento em que a gente está um pouco café abalada, passando por dificuldades. Ele percebe isso, aí coloca em nós o desânimo, pra que a gente deixe de servir a Deus, pra gente deixar de fazer as coisas que agradam aos olhos de Deus. Ele age nesse momento, momento que a gente está tão fraco que a gente não está congregando muito. Ele percebe isso, porque ele é velho, ele é antigo. Então, ele percebe esses momentos que a gente está buscando menos as coisas do céu pra ele atacar. Agora ele está fraco. Agora está fraco. Agora eu derrubo ele. Agora eu derrubo ela. Então, esses são os momentos que o demônio usa pra tentar nos derrubar. Viver quando nós estamos fracos. Aí ele coloca no nosso caminho um monte de coisa pra nos seduzir. Ele não vem com a cara feia. Ele não vem com algo que a gente de cara perceba que é cilada do adversário. Ele vem todo bonito. Coloca alvo fácil na nossa vida, pra gente pegar e cair. Então, meus irmãos, se no momento que você está vendo esse vídeo, você se sente fragilizado, vigia. Se você está orando pouco, tome cuidado. Procure orar mais. Valorize as coisas do alto. Enche o seu celeiro. Enche o seu coração com as coisas de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se possível, ame até seus adversários. Não carregue a ira no seu coração. A ira pode te matar. Matar espiritualmente falando. Então, meus irmãos, eu senti de gravar esse vídeo hoje pra que pudesse dar um alerta. Muitos estão aí despercebidos. Estão se deixando levar as coisas do terreno. E estão perdendo a sensibilidade com Deus. Como eu escrevi na mensagem de hoje. Há muitas pessoas que não sentem a presença de Deus como sentiam há um tempo atrás. Simplesmente porque, por um capricho, estão deixando de sentir Deus. Porque estão se ocupando com tantas coisas do terreno. Tem gente que, às vezes, parece besteira o que eu vou falar. Mas, às vezes, vê um vídeo, um vídeo tonto aí, em uma rede social. Dá risada, chora, se sensibiliza. Mas, quando está na igreja, é como se fosse uma geladeira. Ou como nem estivesse. Está lá, mas é como não estivesse. Não tem mais prazer nas coisas de Deus. Ele está fraco, está fragilizado. Então, tome cuidado, viu? O momento que a gente está muito fraco, é o momento que o adversário tenta agir para nos derrotar. Algumas percas na nossa vida são irreversíveis. Às vezes, nós mesmos abrimos portas para demônios entrarem na nossa vida e nós não percebemos. O que nós adicionamos, o que nós fazemos, o que nós praticamos. Nós estamos abrindo portas. Irmãos, não é brincadeira isso. Eu queria usar palavras mais fortes para tentar colocar na mente de vários que vão assistir esse vídeo. Estão precisando de um chacoalhão. Precisando de dar uma acordada aí. Então, se você, resumindo esse vídeo, se você tem medo do adversário, você pensa que ele é invencível, lembre-se, ele não é invencível. O que está com você é bem mais forte do que ele. Entendeu, meus irmãos? E resista ao adversário, que ele fugirá de vós. Esses são os dois versículos que, provavelmente, você colocando em prática, o adversário odeia. Que você coloque esses dois versículos em prática. Está certo, meus irmãos? Irmãos, Deus abençoe a todos de coração. Eu quero sempre o bem de todos vocês. E eu sempre apresento, mesmo sem conhecê-los pessoalmente, eu sempre vos apresento nas minhas orações. Eu tenho certeza que é algo a mais, né? Para que Deus possa agir ao nosso favor. É a união, paz e a força. E Deus abençoe a todos. Meus irmãos, a paz de Deus a todos. Fiquem com Deus. Nós veremos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.